Me leva no hospital, acho que eu vou morrer Não, não vai não Sobe na moto Que isso? Seguinte, rapaziada, tá acontecendo um BO aí Acho que tentaram me assaltar, eu entrei aqui na loja Deixa eu já meter aqui no carro Pra vazar, meu par, porque eu acho que o maluco aí vai querer vir atrás de mim, hein Tava de moto, querendo meter o louco em mim, meu parça Eu vou lá no Bênis, mano, porque eu acho que esse maluco tá marcando lá no Bênis Ô, minha senhora, você é por aqui? Oi, Tiduriros O que que tá pegando aí? Então, Tiduriros, é meu carro embeçou ali Ali é onde? Vamos lá Lá dentro mesmo Ah, eu trouxe pra você Ah, entendi Ele foi quebrar aqui, moça? Foi, você viu que sorte Fala aí, meu parça Você vai atendendo aí, mano? Vou lá Vou, vou Vou trocar de roupa aí, vai atendendo aí os clientes, tranquilo? Demorou Só tava dando uma passada aqui, que tem um maluco que disse que vai cobrar eu, tá ligado? Tá ligado, falou é nóis Ele apareceu aí? Eu não tava aqui não, tava trampando aí na rua, sabe? Os caras tavam chamando aí Tinha um maluco de moto aí que tentou meter o assalto, se eu quero ver Hum, depois se você quiser ir atrás, só me dá um toque Demorou Tô arrumando o carro pra ela, ela vai me dar um porradão Certinho Fala aí Quanto fica, Trio Líderas? Quanto fica? É Quentão, moça Quentão? É, é 493, pra você é quentão Tão querendo me pegar, moça Conseguiu aí, Gacinha? Gostou do meu estilo? Você não gostou, né, moça? Aê, minha senhora Eu gostei do seu estilo, sim Gostou? Sim Ah, entendi O que você falou aí? Que você tá correndo perigo? É, tem um pessoal me marcando aí, eu posso sair com o carro da senhora? Pode Bora aí, entra aí Não sei se os caras vêm fazer alguma coisa, eu vou levar chumbo Ixi, que isso É, entra aí E aí, ô pé voador? E aí, Tiro Liro? E esse pé voador aí? Ah, estilo, né, sabe como é que é? Estilo aleijado, não tem pé? Você quer ir pra algum lugar, meu chegado? Eu quero ir também, mas eu acho que não dá, né? Pega seu carro, pega seu carro Ele tem carro Faz o seguinte, vem cá, meu senhor Vem cá, vem cá Vem cá, chega aí Não Chega aí Vambora Vai, moça Vixe Maria, vai bater Vai bater Nossa senhora Moça do céu, isso é um perigo Parece uma mão boba aí na minha bunda, hein Pega seu carro aí, Tiro Lirol Que vaza Valeu pela cara Calma aí, moça Deixa eu ver um negócio aqui Quanto é que tá o preço das motos, mano? Será que eu consigo comprar uma moto? Ah, 300 mil Essa é a bosta 450 mil, mano Que isso, tá mó caro isso aqui, hein Que isso, ó o maluco bugadão ali, véi Nossa senhora Tá uma zona isso daqui, hein A moça me deixou aqui sozinha Eu só não pego a moto Porque, mano Caramba, véi 300 mil, mano Tudo meu dinheiro pra comprar uma Hornet Eu não vou ter mais dinheiro pra nada Acho que a gente ia começar de baixo Uma CG tá 18 mil XRE 90 mil Mano, se bem que uma Uma XRE Não é mau negócio não, viu? Uma XRE Legal, velho Pô, 50 de espaço na Hornet Esse é que é o problema XRE Pô, mano Acho que eu vou lançar a XRE, mano É o que cabe no meu bolso, tá ligado? Ah, estoque indisponível, mano Será que a Hornet dá? A Hornet dá, mano Mas é 300 conto, meu parça do céu Deixa eu ver se tem outra moto Que dá pra comprar Estoque insuficiente É, se eu não comprar Eu vou perder, mano Será que eu lanço a Hornet? Mano, é 300 conto, meu parça Caramba, deixa eu vou lançar a Hornet, véi Eu vou lançar, mano Que isso exploda Ai, meu coração, mano Que isso, véi 300 conto, mano Hornet, retenção 60 conto, mano Mas o bagulho é meu, hein Lancei, meu parceiro Quero ver alguém vir atrás de mim Deixa eu ver se tem alguém aqui Não tem ninguém aqui, não Caramba, mas eu lancei a Hornet Não tô botando fé no umas Mano, depois se eu não compro essa Hornet Eu não tenho mais, tá ligado? Mano, é o veículo mais rápido do jogo Se eu não me engano Gosto de comprar as coisas e mostrar pra ela Só vamos ver Mano, 200 por hora já, véi Isso que nem tá tunado Mano, você tá louco, véi Vamos ver aqui Ó, Max Racing Ó Que isso, mano Muito lindo, mano Deixa eu colocar o capacete Mano, 240, véi É um tiro isso daqui, meu mano Você tá doido Opa Moça Oi O que aconteceu aí com o carro de vocês? A gente foi tirar o racha e aconteceu isso Vou ter que chamar a polícia, então Não, não, não É pra consertar os dois aqui? O Tomatinho e o Rosa lá? É Quem que vai pagar? Quem que vai pagar? Eu apago, eu pago Ele não tem muito dinheiro, não Ele chegou hoje na cidade Deixa eu dar uma verificada aqui O que você acha que aconteceu com o carro dele? É grave? Ah Não, rapidinho aqui Só trocar a vela aqui do motor O motor de partida também tá estragado Os vidros você consegue arrumar? Consigo A senhora gostou da minha nova aquisição ali, a brancona? Gostei Posso dar uma guarda? Eu gostei que você é um mecânico estiloso, né? Você usa meia pra fazer as coisas É que, moça, foi muito caro essa moto Foi 300 conto Que isso, moça? Que isso? Ah, não Ô, amigo Ah, você parece muito um detetive do Havaí 150 Eu diria que você tá disfarçado só pra ver os bandidos Ô, Tiruliros, quanto ficou? Ficou milão os dois carros Porque a senhora aqui é cliente, né? Uhul! Vamos continuar o nosso racha É, eles ficaram com medo, moça Eles vieram atrás de mim, aqueles caras lá Você não quer estar guardando o seu carro pra ir dar um rolê de motoca? Vou com você, então Vamos lá guardar o seu carro? Bora Que isso, minha senhora Deixa eu arrumar aqui pra senhora, pra senhora poder guardar Me dá pro hospital, eu acho que eu vou morrer Não, não vai não Sobe na moto aí Que isso? Que isso, moça? Coloca o capacete aí A senhora quer ir devagar ou rápido? Rápido O posante aqui anda, né? Nossa senhora! Isso que nem tá mexido Aí minha princesa A gente tá precisando de um médico aí? Sim, a minha... Eu, eu tô precisando Ela tá machucada ali, ó Agora, só vem aqui Tá tudo bem com ela, doutor? Tá sim, ó Só dar uma ralada aqui no joelho Eu vou fazer uma pergunta aí O senhor conhece um tal de WISH aqui dos médicos? Não, dos médicos eu não conheço nenhum não Dos paramédicos? Não conheço nenhum não, meu senhor Ah, entendi Ah, não É que esse cara aí falou que ia me quebrar no pau, entendeu? Ah, aí complicou, hein? Mas beleza, senhora Obrigado pelo trabalho aí De nada Ô, mozão Tá tudo bem, hein? Tô, tô bem Tô me recuperando, né? De uma ramadinha ali Tá também na hora da senhora trocar de roupa também, hein? Por que trocar de roupa? Ah, todo dia a mesma roupa O senhor não toma banho, não Que isso? Mó fedor de carrapinha aqui Nossa Moça, a senhora não pode me dar um dinheiro, não? Quanto você quer? Um milhão Não tenho Agora que eu comprei a motoca Só tenho 13 mil no bolso Quer 20 mil? Não, não Tenho não? Não, não Quero segurar a mão Eita, atiu até a mão A gente podia estar marcando aquele encontro, né? Que faz um tempo que a gente não Você acha que não vai rolar? Ah, hoje Eu tô recepcionando uns amigos novos na cidade Eu acho que hoje não rola, mas Não, não Não tô falando hoje também, não Mas eu queria saber Vou marcar, vou marcar A senhora não tá sendo mais esconder uma pessoa, não? Não, não, não Eu só vou dançar lá com os machos na boate Quê? Quê? Vai ter festa? Ah, mas o que tem que ter festa? Porque você vai dançar com os machos Tá louca? Pra ganhar cachê Ah, até eu vou lá então Olha, olha Que delícia Vai Aham Aham Yeah Yeah Uh, que popozão Esse é o famoso dinossauro Tá melhor? Eita Eita Meu Deus Meu Deus Tem um exorcista aqui, alô? Alô exorcista Tem um exorcista aqui Em nome de Jesus O sangue dele é abençoado Eita, ela tá bem Oi moça Oi Oi Você pode me levar na delegacia? Tipo, agora Posso? Algum amigo seu foi preso? Foi Por quê? Meu amigo chegou hoje Não, sua voz tá coisada Vodka Hã? Tava com ar me dirigindo com vodka Vamos lá moça Bora lá, bora lá Não, não Vai ser advogada aí Tô aqui, tô aqui Alguém aqui pra me atender? Ela chegou na delegacia já Vai atender lá Eu tenho, tá tudo certinho O que tá acontecendo moça? Eu preciso de advogado? É, eu sou advogada dele Você não quer que eu seja? Eu não quero causar problema Eu juro que isso aqui é tudo mal entendido A senhora, a senhora é minha assistente Fechou, fechou Esses caras, acho que são os caras que me odeiam Se eu entrar aí, vai ir Piorar? É Seu polícia, seu polícia Acho que existe A média advogada tá aí fora É, deixa eu falar com o senhor Teve dois polícia que prendeu um amigo meu E ele chegou na cidade hoje E daí deram uma arma pra ele E ele não sabia nem que tinha arma Agora me despertaram eles Amém, Jesus Jesus O cara tá armado Eita Ah, trouxa Rapaziada, só pra avisar Eu sou demônio, tá, então Oi, Steve Oi, Steve Oi, Jesus Bença Bença, pai Meu pai abençoa Ixi Muito obrigado Meu advogado já tá lá fora, senhor Amém Deixa eu ver lá Coloca como desacato e invasão de propriedade Invasão de propriedade o quê, pai? Aqui é do governo Se fosse sua Ah, então pronto Você não governa Me deixa daqui, amigão Você não pode me prender Tem um mandado Prende ele Você não governa Cala sua briga lá embaixo Advogada, cadê você? Ah, eu quero um advogado Falou com você mais não Sai daqui Eu não falo com você mais não Sai daqui, vai Sai daqui Sai daqui Nessa situação aí Eu não posso Ué, o quê? Ué, você não prendeu do nada Não pode fazer nada, entendeu? Porque a arma tava com o mesmo Aí, tipo, dá um B.O., entendeu? Não tem como A gente não tem uma evidência, entendeu? Que o mesmo aí que foi preso, entendeu? É uma situação complicada Eu tô a par da situação aí Mentira não Venha daqui pra não tirar sua parte Vai direto aí, pavô, senhor E falaram que o rapaz que entregou aquele negócio pra ele Falou que era airsoft Aí eu já não sei Até onde a gente acredita na palavra das pessoas, né? É É Nessa situação aí não tem que fazer mesmo, né? É Porque a arma foi encontrada com ele, né? Aí, aí, aí Pô, metecana Medicana Já chamaram o advogado pra tá O advogado é ela Ah, ela é o advogado Aham Mas beleza Obrigada, ela ajuda O suporte é legal Por mesmo motivo que ele foi preso Ah, beleza Bom trabalho aí pro senhor, viu? Beleza É, nóis Vamos, colega Fazer dor pros dois lá Deu ruim lá, hein? Pois é Precisa vir lá Você vai ficar lá? Eles vão ser presos Não posso deixar meus amigos lá Eles vão ser presos Ai, ai, rapaziada Mano Tava tendo alguns problemas aqui na cidade Mas agora tá tudo suavizeira E mano Já tô dando aquele rolê de hornetão, tá ligado? Já andei dirigindo bem a moto aqui pra pegar as manhas dela E velho Olha isso daqui, mano Olha isso daqui, ó Caramba, mano Que hora demais, meu parça Eu particularmente não gosto muito de usar Essa câmera muito pra Pra pilotar não, né? Mas se não, ó Chama Chama 200 por hora Não tem como chama não Aqui, ó Chama É Chique demais, rapaziada Mano Eu quero ver quanto que nós conseguimos goelar nessa moto Tá ligado? 253, tio É um canhão Isso porque a gente ainda não colocou no full, né, parça? Imagina quando nós Tô na albagoeira Vamos ver Será que nós chega a 300 por hora, parça? Ó, tem uma descidinha aqui 372 Ó, tem outra descidinha aqui 272 Acho que essa é a média mesmo da moto Não deve pegar mais do que isso, não Mas caramba, meu parça Uma um hornetão desse Nós já tá feliz demais Deixa eu voltar pra cidade Que eu sei que aqui Chegando lá na cidade tem um baixadão Da hora Então vamos sentar Mano Ela faz muito rápido, tá ligado? É muita vantagem ter uma motinha dessa daqui Pra meter ele os Os Um One 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 Five Seven Vai ser muito mais de boa, mano Acho que tentar puxar ela no grau assim Ela corre mais, velho Porque eu tento puxar a moto E parece que força ela 290 370 17 Eu vi bater ali Caramba, mano Pô Forte demais a motoca, tio Na moral O cara tava mó de sunga ali, mano Calma aí, deixa eu não causar aqui, né? Senão nós tomamos aquele enquadro monstro Das vagas ali É, pra não dar problema aí, entendeu? Muito obrigado Ai, ai Mas acho que não tem mais caô, não, mano Su hornetão é bolado demais Vou guardar a máquina aqui E, mano, olha isso daqui, velho Olha essa moto, tio Mano, tá muito bonita, velho Logo mais família A gente vai tá tunando ela Eu acho que vai ficar muito louco Mas é isso Se você gostou, bora deixar o like Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito E até o próximo vídeo, fechou? Vamos despedir vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fomos Tchau 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 Tchau